Você vai ter que suar a camisa, meu chapa, se você quer conquistar vitórias. Tem gente que pensa que as coisas vão acontecer, sabe, irmão? Não sei, pastor. Vai vir um anjo do céu. Tô esperando um anjo aqui pra me dar tudo que eu preciso. Vai morrer esperando um anjo, irmãozinho. Você quer conquistar as coisas? Te prepare pra empregar uma energia acima do que você tá acostumado. Com moleza, você não conquista nada. Você tem que botar pra quebrar. Você vai ter que se desgastar. Você vai ter que usar esse tutano que tem aí, ok? Você vai ter que empregar força. Vai ter que empregar energia. Trabalhar mais do que você tá acostumado. Estudar mais do que você tá acostumado. Se você quiser conquistar vitórias aqui nessa vida. Ah, como tem gente enganada, irmão. Sabe, eu fico aqui pensando. Como é que tem gente no nosso meio completamente enganada? Pensando que Deus vai fazer tudo e que Deus vai agir em tudo. Eu tenho uma notícia pra te dar. Deus não vai mover uma palha naquilo que a sua competência pode fazer. Falar com a minha classe. Rapaz, como tem homem ruim de trabalho e preguiçoso. Jesus tem misericórdia das irmãs. Os caras que não querem nada mole. O que tem de homem mole parece até banana podre. Rapaz, o que tem de cara mole, isso não dá pra fazer. As mulheres tão botando pra quebrar, arrebentando a boca do balão. Não tem... Mulher tá dirigindo trator, tá dirigindo trem, dirige ônibus. Sabe? Mulher tá botando pra quebrar. Eu tinha até vergonha do negócio desse. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de ver um homem mole. Sabe? Os caras que não querem nada aqui no emprego. Que só quer... Pastor, eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Só se for do rei do inferno. Que filho do rei, rapaz? Uns caras preguiçosos, meu Deus do céu. Uma vez eu arrumei emprego pra um camarada que tava desempregado há mais de um ano. Casado. Pra trabalhar numa loja. Pediu emprego. Arrumaram emprego pra ele. Um tempo depois eu fui lá na loja. Quando eu entrei na loja, não vi o camarada. Cheguei pra dona da loja e disse... Cadê fulano? Ela meio sem graça assim... É, pastor. Ele trabalhou aqui três dias. E ele soube que aqui trabalha sábado até seis horas da tarde. Ele diz que não trabalha sábado, não. O camarada há mais de um ano de férias. Desempregado há mais de um ano. E vai dizer que não trabalha sábado. Vai tomar vergonha nessa cara. É trabalhar sábado pra trabalhar... Não, pastor. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Ué? É dominguista, sabatista. Só mudou o sábado. Agora é domingo. Rapaz, você serve o Senhor segunda-feira, terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Igreja tá aberta a semana inteira. Isso é conversa de preguiçoso. A porta que abriu pra você é pra trabalhar domingo? Mete a cara nela, meu chapa. E ora a Deus e pede a Deus pra te abrir uma outra porta melhor. Sabe? Tem gente assim. Tem gente que pensa que as coisas vão acontecer da noite pro dia e ele vai ter tudo. Esse irmão aí, rapaz, esse irmão aí, abençoado. Eu também acho que Deus também vai me abençoar igual a ele. Só tem uma diferença. O irmão trabalha 15 horas por dia. 15 horas por dia. E o outro só quer emprego de 6 horas. O camarada trabalha 15 horas. De sábado a sábado, pau quebrando no lombo, suando a camisa, botando pra quebrar, trabalhando igual a leão. Dando tapa na cara de onça e puxando barba de leão. O camarada aí conquista as coisas na vida. Aí as pessoas, não, ele já conquistou isso. Tem alguma coisa errada aí, hein? Sei não, hein, ó. Acho que, ó. Ele chegou aí por causa disso. Você tá por fora, rapaz. Você tá por fora. Você não tem moleza pra nada. Quem quiser conquistar coisas na vida, você tem que se esforçar. Tem que botar pra quebrar. Tem que suar a camisa. Tem que trabalhar duro. Tem que entrar na porta que Deus abre. Meter a cara. E em frente. E Deus vai te abençoar. Eu tava lendo numa revista. Eu tava lendo um pedacinho da história de Bill Gates, o homem mais rico do mundo, que não recebeu herança familiar, que não recebeu herança do que o pai, que era bilionário e passou uma empresa pra administrar. Não. Se você for ver a história desse camarada, até 1970, era um classe média, um pai de classe média, um cara muito inteligente, que foi estudar em Harvard, na universidade lá em Boston, uma big universidade. Mas eu tava lendo um pedacinho da história que me chamou a atenção. A empresa onde ele trabalhava, na sexta-feira, os colegas, acabou o expediente, todo mundo batia o pé. Ele continuava na empresa. Segunda-feira, várias vezes quando os colegas chegavam, ele tava dormindo debaixo das cadeiras. Ficava de sexta-feira direto até segunda pra tentar descobrir como é que é as coisas que ele com outros descobriram acerca da informática. O cara trabalhava igual um leão. Igual um leão. Ele é um rico emergente do advento da informática pra cá. Aproveitou uma oportunidade, botou pra quebrar. Trabalhou igual um leão. Camarada conquista as coisas, não é com conversa afiada. É com trabalho. É com esforço. É com dedicação. É suando a camisa. É empregando energia. É trabalhando de sol a sol. Senão você não vai alugar nenhum. Eu não vejo Deus usar preguiçoso. Não conheço. Varão vagabundo, o Senhor é contigo. Não tá na Bíblia. Outra coisa que me deixa aborrecido. Camarada tá desempregado. O trem tá feio. Aí aparece um emprego pra ele. Ó, tem um emprego aqui de 300 reais. Não. Não. Isso não é Deus. Isso é o capeta. Deus não vai abrir uma porta de 300 reais pra mim. Isso é o diabo que tá falando. Deus, pra mim é acima de 1.500. Rapaz, você tá há tanto tempo desempregado. A tua família tá em sufoco? Essa porta que abriu? Entra por ela. Entra por ela. Seja esforçado. Que quem sabe essa porta de 300 reais vai levar você pra 3 mil. Não sei. Quem sabe? Não sei. Para de bobagem, rapaz. Para de bobagem. É porque a minha última carteira assinada era 1.500. Eu não me rebaixo. Então morra de fome. Então fica aí, igual um párea, pedindo a todo mundo, perturbando todo mundo, enjoando a paciência de todo mundo. Cai dentro, meu chapa. A porta que abriu, entra por ela. Seja esforçado. Que o Senhor vai te honrar. Seja corajoso. Tenha coragem pra vencer. Seja uma pessoa que tenha vontade de conquistar. Tenha bom ânimo. Vem da palavra alma. Algo que vem do interior do homem. Do psiquê do homem. Tenha bom ânimo. Seja animado. Tenha coragem pra vencer. Tenha vontade de vencer. Tenha vontade de continuar. Pastor, como é que eu posso ser uma pessoa assim, corajosa pra vencer? Uma pessoa que tenha garra, gana na vida. Ser uma pessoa animada. Camarada que tem garra, tem gana. Não se dobre. Abra, ai meu Deus, que é muralha. Meu Deus, o empecilho. Jesus tem misericórdia. Ai meu Deus, ai não vou conseguir não. Tudo é assim não. Não vou não. Não dá não. Eu não consigo não. Eu não vou lá não. Isso não é pra mim não. Tá viu? Isso é o cara desanimado. Isso não é pra mim não. Aí o filho do capeta, os filhos do capeta. Fala lá, é pra mim então. Sai daí, ô. Você é filho de Deus? Eu sou filho do cão. Mas vai ser meu. Sai fora. Isso não é pra mim não. Isso aqui é pra gente. É pra você sim. Tenha coragem. Tenha vontade. Tenha uma visão otimista da vida. A maneira que você percebe a vida pode determinar quem você é. Tem gente que faz de qualquer jeito. Tem gente que não tá nem aí. Sabe? Tudo é levado da breca. Tudo é esculhambado. Sabe? Tudo é de maneira relaxada. Tudo é de qualquer jeito. Se você na sua vida é assim, se você faz as coisas de qualquer jeito, sabe o que pode acontecer? Eu vou te dar aqui algumas opções. Grave isso, hein? Grave isso. Você que faz as coisas na vida. Ah, não quero nem saber. Não vai fazendo. Você tá bom, você tá bom, você tá bom. Não quero nem saber se tá bom, você não tá bom. Que se lasca. Não vai fazendo aí. Azar. Não faz com cuidado. Não faz com atenção. Olha as coisas que podem acontecer. Primeiro, você tem que fazer de novo, porque fez mal feito. E quando você tem que fazer de novo alguma coisa, você perde tempo e energia. Podia usar o tempo e energia pra outra coisa, mas como tem que fazer de novo porque fez mal feito, já perdeu tempo e já perdeu energia. Quando você faz de qualquer maneira, sabe o que que acontece? Você não aproveita o máximo. O negócio fica defeituoso, foi feito de qualquer jeito. Quando você faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, não tá nem aí, não faz com cuidado, você pode paralisar todo um projeto. É porque tem um monte de relaxado, um monte de gente fazendo de qualquer jeito, um monte de gente que não leva a sério a nada. E depois quer emprego melhor, e depois quer crescer na vida, e depois quer que o chefe coloque numa posição. Olha aqui o que o Senhor tá dizendo pra Josué, tome cuidado no que você vai fazer. Faça direito, faça com atenção. A consequência da sua atitude é que você vai ter uma vida próspera. A consequência depende da minha atitude. Levanta-te, levanta-te, o Senhor que teu Deus é contigo. Se esforce, o Senhor que teu Deus é contigo. Tenha bom ânimo, o Senhor que teu Deus é contigo. Faça com cuidado, o Senhor que teu Deus é contigo. Faça com cuidado, o Senhor que teu Deus é contigo.